Olá amigos, tudo bem? Tudo certinho? Que bom! Hoje, 14 de abril, dia do meu aniversário, eu quero dar um presente para vocês. Hoje, finalmente, eu resolvi liberar a minha polêmica live de estreia. Uma live que deu o que falar, apesar de estar privada, desde o dia 18 de dezembro. E eu resolvi liberar a live para o canal. Portanto, depois da vinheta, eu falo para você. Valeu? No radar vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo tranquilinho? Antes, quero pedir a você, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like ou seu dislike, comenta, compartilha e, se possível, se torne um membro aqui do canal. A partir de R$ 2,99, você se torna membro aqui do canal e pode nos ajudar. Agora, quando o canal chegar a 5 mil inscrições, eu vou fazer um sorteio com duas camisas oficiais do Vasco, para que sejam sorteadas uma para quem for inscrito e outra para quem for membro. Portanto, a sua possibilidade de ganhar uma camisa oficial do Vasco é muito maior sendo membro. É só você clicar aí no botãozinho azul, seja membro, que você já vai estar ajudando o canal. Tá bom? Você também pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba no radar vascaíno e também no Twitter, arroba radar underline vascaíno. Você, além de se tornar um membro, você pode também nos ajudar, colaborando com um Pix. O Pix do canal é no radar vascaíno, arroba gmail.com. No radar vascaíno, arroba gmail.com. Mas por que, Edinho, o Pix? Porque tem muita gente que não consegue colaborar com a gente, utilizando aqui os recursos do próprio YouTube, como o Superchat, ou se tornando membro, porque requer ou um cartão ou então uma conta do Google que você tenha recursos. Portanto, se quiserem colaborar, que já que tem muita gente que às vezes quer colaborar e não pode, por causa disso, tem aí a opção agora também do Pix do canal. Tá ok? Bom, hoje eu resolvi, eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, e ele até pediu para que eu liberasse a live para ele assistir. E aí, a gente conversando, ele virou para mim e falou assim, Edinho, eu acho que não tem nada a ver você não colocar essa live no ar. Não deixa de ser uma live polêmica. Foi uma live que, apesar de ela não estar no ar, ela deu o que falar. E eu resolvi colocar ela, a partir de hoje, liberada aqui no canal para quem quiser assistir. Foi a primeira live, já que é a live de estreia, do canal realizada no dia 18 de dezembro de 2020, com a participação de vários convidados. Não vou citar o nome dos convidados, que eu vou acabar esquecendo o nome de algum deles, e eu não quero cometer injustiça. Mas, convido você a participar e a ver essa live. Vou até colocar para você aqui a capa para você dar uma olhada. Espera aí. Portanto, é só você acessar o card aqui do canal, na aba vídeos, e você desce, 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 e você vai conseguir assistir essa live. Vou tentar colocar ela no card aqui do canal, não sei se eu vou conseguir, mas, com certeza, na descrição do vídeo, você vai ter o link para assistir essa live. Convido vocês, então, para assistir a live de estreia do canal, que foi realizado no dia 18 de dezembro de 2020, e que estava no privado, porque foi uma live polêmica e deu o que falar. Tá bom? Era isso. A gente se vê a qualquer momento no Radar Vascaíno. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixa seu like, comenta, seja membro e nos ajude a permanecer no ar. No Radar Vascaíno, volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e não se esqueça, hoje é meu aniversário. Valeu! Chegou a roupa Promo Vasco. Produtos do Vasco por um precinho bem mais em conta. Arroba Promo Vasco no Instagram e no Facebook. Camisas, capacetes, itens de colecionador. Vários produtos para você escolher. Arroba Promo Vasco no Instagram e também no Facebook. Carvas Acessoria Jurídica. Seu auxílio nas áreas cível e trabalhistas. Contatos via WhatsApp 21 98190 2995. E através do e-mail carvas__assessoriajuridica.com E aí O que é? No!